Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 6 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, as energias cósmicas guiam você, querido Câncer, para um período de reflexão e descoberta pessoal. É revelada a importância de desvendar possíveis obstáculos no seu caminho para a abundância, seja na esfera financeira ou sentimental. É um chamado à confiança no fluxo da vida, sem apegos e com abertura às pequenas alegrias e desejos que surgem no seu dia a dia. Destaca-se a necessidade de se reconectar consigo mesmo, superar a falta de confiança e libertar-se da busca constante por aprovação externa. Lembre-se, você é um ser único e valioso, capaz de manifestar seus verdadeiros desejos na vida. Sintonize-se com a sua essência, reconheça o seu poder e confie que está no caminho certo para a autenticidade. Ler revela que você está imerso em um processo de exploração e autodescoberta. Experimente novas experiências, descubra o que você realmente gosta e aprenda a cada momento. Não se limite a expectativas externas ou condicionamentos passados. Sua capacidade de criar sua realidade está ligada à sua conexão com o seu eu interior. É crucial libertar-se da necessidade de obter a aprovação dos outros. As opiniões externas não definem o seu valor ou a sua capacidade. Reconheça e libere quaisquer ilusões que possam surgir, permitindo-se viver em seus próprios termos. Este é o seu momento de decidir como deseja se sentir na vida e tomar decisões alinhadas com seus verdadeiros desejos. Uma mensagem angélica ressoa em você hoje. Agora você tem a oportunidade de escrever o roteiro de acordo com os desejos genuínos do seu coração. Quando você definir claramente seus verdadeiros desejos e acreditar em sua preparação e merecimento, eles se materializarão em sua vida como se por magia. Passe algum tempo refletindo sobre o que você realmente deseja e acredite na sua capacidade de recebê-lo. Seu lado altruísta brilha esta manhã, querido câncer, enquanto a lua de Libra e Vênus se alinham. Use essa energia para ajudar os entes queridos necessitados, encontrando satisfação em ser um bom amigo, parceiro ou membro da família. No entanto, você desejará redirecionar o foco para suas próprias necessidades quando a lua crescente nascer esta noite, investindo no autocuidado como forma de restaurar seu coração, corpo e mente. O atrito pode se manifestar dentro de casa se você não estiver cuidando de si mesmo, então faça isso agora. Vá para a cama em um horário responsável, pois Kiron fica agitado. Você está se sentindo confiante e feliz e isso fica evidente em sua atitude e linguagem corporal. As pessoas hoje vão notar você onde quer que você vá e é provável que você cause uma boa impressão. Reuniões de negócios importantes seguirão uma direção positiva. Mesmo que determinada situação pareça arriscada, você será capaz de levar outras pessoas ao seu ponto de vista e fazer as coisas do seu jeito. Calce as luvas de pelica, câncer, porque hoje você precisará lidar com as pessoas com extremo cuidado. Enquanto a lua de virgem enfrenta Netuno, consciente das vítimas, a guarda das pessoas se levanta. Se você quiser suavizar suas defesas, lidere com sua natureza protetora. Embora a sensibilidade das pessoas possa provocar revirar os olhos, lembre-se de que você já esteve no lugar delas antes. Dê seu sábio conselho com muita compaixão e guarde o amor duro, e o sarcasmo, para outro dia. Hoje cedo, seguir rotinas, planos ou resoluções não é fácil, querido câncer. Uma vaga inquietação pode tomar conta e sua atenção pode ficar dividida. Também pode ser difícil agradar um amigo neste momento, mas você não pode ser tudo para todos. Com Vênus e Júpiter em conflito, pode haver energias concorrentes que opõem sua vida social ou seu tempo de lazer às tarefas e deveres. A lua passa o dia no setor familiar e doméstico, e a vontade de ficar aconchegante e confortável está com você. Rostos e lugares familiares acalmam na maior parte do tempo, mas podem ser ainda mais terapêuticos do que o normal. Você busca mais segurança e conforto, o que pode te preparar bem para um período mais extrovertido que está por vir. Hoje é bom para entrar em contato com o que está no seu coração. Resumindo, câncer, confie na sua jornada, reconecte-se consigo mesmo, supere a falta de confiança e liberte-se da necessidade de aprovação externa. Experimente, descubra seus verdadeiros desejos e acredite no seu poder de manifestar uma vida cheia de autenticidade e alegria. Confie em si mesmo e continue brilhando. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Dois de copas, indica equilíbrio nas emoções e uma conexão significativa em seus relacionamentos. Hoje é um dia favorável para fortalecer os laços afetivos existentes. Rainha de paus, esta carta sugere a presença de uma figura influente que oferece orientação e proteção. Ela pode ser alguém com uma abordagem apaixonada e enérgica. Página de paus. A energia criativa e a vontade de explorar novas ideias são destacadas. Este pode ser um bom momento para seguir suas paixões e expressar seus desejos. Página de ouros. Representa alguém que está aprendendo e avaliando cuidadosamente suas opções. Pode indicar uma atitude pragmática em relação ao amor, priorizando estabilidade e segurança. 4 de copas, esta carta sugere alguma insatisfação com a situação atual. Você pode refletir sobre sua vida amorosa e considerar se é realmente feliz. Hoje, as estrelas indicam equilíbrio emocional e uma conexão especial nos seus relacionamentos. A presença de uma figura influente, possivelmente com uma personalidade apaixonada, proporciona orientação e proteção. A sua disposição criativa e desejo de explorar novas ideias são fortes, mas é essencial ser pragmático e considerar cuidadosamente as opções disponíveis. Você pode se encontrar em um momento de reflexão sobre sua vida amorosa, questionando se está realmente satisfeito com a direção atual. Embora haja energia positiva no ar, é crucial lidar com quaisquer sentimentos de insatisfação e considerar a abertura para novas experiências e liberdades emocionais. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você tem muito o que fazer hoje e existem algumas maneiras novas e aprimoradas de ver as coisas que podem realmente ajudá-lo no futuro em relação às suas finanças. Você confia em si mesmo e em suas habilidades? Sua confiança pode ter sofrido um revés, mas este é o momento de novos começos e é hora de adotar uma nova maneira de ver as coisas. A autoconfiança é essencial e continua a ser uma lição contínua para você. Sempre acredite em você mesmo. Coisas boas estão por vir e você ficará feliz com as mudanças que fizer hoje. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 6 de janeiro são 47, 28, 51, 22, 39, 10. Amor diário Você está na via rápida e essa tendência continua até amanhã, câncer. O poderoso Marte, o planeta do impulso e da energia, está acionando sua sexta casa solar de produtividade por mais um dia. Isso garantirá que você esteja bastante ocupado no trabalho ou cumprindo suas obrigações diárias na vida. Embora você certamente esteja ocupado, isso lhe dará a oportunidade de estar consciente sobre como você configura seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional e qual nível de prioridade sua vida romântica terá. Reserve um momento para realmente avaliar isso antes que as coisas comecem a correr mais rápido do que nunca. A lua está em Libra e na sua quarta casa de comunicação, também está em quadratura com Vênus na sua sexta casa. Essa configuração enfatiza a importância de cuidar dos aspectos do dia a dia que influenciam a construção de uma parceria romântica saudável e bem-sucedida. Embora seja importante ter uma ligação mental com o seu amante e ter a capacidade de discutir diferentes ideias e conceitos com ele, é igualmente crucial investir nas dimensões mais materiais e práticas da sua parceria. Como dedicar um tempo do dia onde você faz algo com seu parceiro com presença total? Além disso, certifique-se de colocar a energia e o esforço necessários para fazer seus relacionamentos românticos funcionarem. No trabalho Este é o momento em que sua persistência e trabalho árduo serão recompensados. Você será notado por seus superiores e terá um escopo melhor. Isso se deve menos à sorte e muito mais à sua própria sinceridade. Sua carreira está prestes a decolar agora. Certifique-se de aproveitar esta oportunidade ao máximo. Você é bom em expressar seus pensamentos e ideias com clareza? Quão hábil você é em se comunicar com outras pessoas? Como você está se anunciando? Todas essas são questões pertinentes para meditar hoje, já que a luz está em Libra e em sua quarta casa de comunicação. Acontece o tempo todo, quando alguém tem essas ideias incríveis e brilhantes, mas não tem a capacidade de traduzi-las para o seu público. E por causa disso, eles nunca são capazes de trazer essas ideias para o mundo prático manifesto. Aprenda como você pode refinar suas habilidades de comunicação para aumentar suas chances de sucesso. A Lua também está em quadratura com Vênus em sua sexta casa, enfatizando que é crucial ter disciplina e dedicação para aplicar suas grandes ideias no mundo manifesto e na vida cotidiana. Saúde Chegou o momento de tomar algumas medidas ousadas. Este não é o momento de hesitar. Em vez disso, uma ação decisiva é crítica. Não se intimide com as oportunidades. Um ato de fé neste momento pode alterar drasticamente a sua vida para melhor, embora possa não parecer agora. Também é hora de reavaliar relacionamentos antigos e eliminar a madeira morta a ponto. Durante esse trânsito, câncer deve se concentrar no autocuidado e na nutrição. Tome um banho relaxante ou passe algum tempo na natureza. A Pedra da Lua é um ótimo cristal para câncer, promovendo a intuição e a cura emocional. Incorporar alimentos nutritivos como caldo de ossos ou chás de ervas em sua dieta também pode ser benéfico. Família e amigos A deusa do Sistema Solar e os planetas que trazem uma sensação de nutrição estão brilhando em seu signo hoje. Dê ao seu amor uma sensação reconfortante. Faça seu amor parecer importante. As posições planetárias protegerão sua vida amorosa. É o momento perfeito para aproveitar a glória do amor. Hoje vocês podem passar algum tempo pessoal e íntimo um com o outro. As pessoas vão te surpreender hoje, câncer, mas não há razão para você não aproveitar essa surpresa, então saiba que o universo está se preparando para lhe enviar algo em comum, como se costuma dizer, espere o inesperado. A lua intuitiva está se movendo através de Libra e de sua movimentada quarta casa de comunidade local e comunicações. Ao longo do dia, ela se estenderá pelo céu para formar um alinhamento harmonioso com o revolucionário Urano em sua 11ª casa de grupos sociais e conexões globais. A chance de sair e se divertir com alguém especial pode surgir do nada, ou talvez você conheça alguém realmente intrigante enquanto está tomando um brante com alguns amigos. Compatibilidade No trabalho Sagitário Apaixonado Aquário Consorte Capricórnio Sua cor da sorte hoje Verde Militar Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!